3, 2, 1... Salve, tabuleiros! Tudo beleza? Leandro Gamero na área. E vocês viram, né? Nosso canal todo dia teve vídeo da estrada, praticamente um vlog diariamente, né? 500 quilos, 680 quilos, por último, 760 quilos. Eu coloquei a nova estrada e elas comportaram muito bem. Mas uma pergunta que não quer calar, a tal famosa nova multimídia e o Connect da Fiat. Presta? Não presta? É boa? Não é boa? Então, meu, se você curte curiosidade, carro, barco, lancha, lasanha, curiosidades, já falei. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí pra gente ou o seu comentário, que agora esse vídeo vai ser somente para falar da central multimídia da nova Fiat Strada. Na verdade, essa multimídia vai para todos os veículos da Fiat, mas de início somente a nova estrada tem. E eu vou falar o que que é, ó. Tá tudo desligado aqui, embaçado pra caramba. Eu vou passar o dedo pra embaçar um pouco mais porque o touch é bom demais. Aline, minha gente, ó. Vou ligar o carro aqui. Tá? Contadorzinho de bordo, ó. Ela já conecta. Eu tô com um telefone conectado. Ela já vai conectar, ó. Você viu ali, né? Dá pra fazer um usuário. Coloca uma imagenzinha. Virar aquele negócio totalmente virtual, né? O que eu gosto de dizer, ó. Já veio aqui um acesso de QR Code. Então, eu vou pegar aqui o outro celular. Vamos aqui na câmera. Ó, a gente aponta aqui. Ele já aparece pra abrir no YouTube. As dicas. Olha só que bacana, ó. Então, você comprou a nova Estrada ou o novo Fiat que veio com a nova central E-Connect. Aqui já tem uns videozinhos de como usar, o que que ela tem, o que ela oferece. E eu vou falar aqui de boca cheia o que ela oferece. Conexão wireless. Aqui tem o espelhamento, ó. E não tem cabo nenhum no meu telefone. Isso é muito bacana. Até porque agora você também pode comandar por aqui, ó. Comandinho de voz. Os aplicativos que podem ser usados. Opa, caiu. Vamos pegar aqui. Também não vou por mais também. Porque aqui, ó. Tem a opção de desligar até ela se estiver incomodando. A opção de mutar, né? Deixar no mute. Agora um aplicativo muito usado. É o Spotify que eu toco as minhas músicas, etc. E tal. Inclusive, tem a playlist do Tabuleiros. Já vai lá, procura Tabuleiros Garage. Tem a de modão. Tem a de música moderna. E tudo mais. Cliquei aqui. Ela é muito rápida. É muito interativa, ó. Aqui aparece, né? A dica, o mapa. A música que está tocando. É muito legal, claro. Isso aqui na tela, né? Agora vamos experimentar o comando de voz dela. Ver se presta mesmo. Ligar para... Ligar para... Para quem você deseja ligar. Amor. Ligando para amor. Celular. É muito rápido, né? Cara, nas outras multimídias que eu testei, isso aqui tinha que ficar quase uma manhã inteira. Amor não quer me atender. Mas aqui, ó. Simples toque. Já desligou, já saiu da tela. Outra coisa. Vamos ver aqui, ó. Ir para... Desculpe. Não posso ajudar com isso enquanto você estiver no carro. Então não vai. Meu comandinho de voz aqui. Porque tem como, minha gente. Acontece que eu estou conhecendo o sistema, né? Ao invés de ver todos os vídeos, está aqui, ó. Eu fui lá para buscar, né? Aonde você quer ir? Tabuleiros Garage. Desculpe. Ainda não posso fornecer itinerários em Brasil dentro do carro. Ah, então. Está vendo? Então isso mostra que antes de entrar no carro, você já tem que estar com o seu itinerário no celular para poder fazer o espelhamento de tela aqui. Porque se eu vier... Ó, o busco... Ah, eu não tenho certeza mais, mas aqui é uma situação muito legal. Aqui é feita parada, né? Então eu vou ter uma questão de coisa. Realmente, o tabuleiro... Aqui? É... Vai lá para o tabuleiro do nó lá longe. Realmente, o buscar ainda é uma coisa... Ah, vamos ver aqui, ó. Aonde você quer ir? Trabalho. Desculpe. Ainda não posso fornecer itinerários em Brasil dentro do carro. O comando de voz aqui ainda não está funcionando, viu? Mas você viu que para ligar funciona, né? Vamos ver aqui, ó. Abrir WhatsApp. Você quer ouvir as mensagens não lidas ou criar uma nova mensagem? Nova mensagem. Para quem você deseja enviar? Amor. Oi. Já estou indo. Sua mensagem do app WhatsApp para amor diz oi, oi. Já estou indo. Posso enviar? Enviar. Pronto. Enviei. Cara, sério. É divertido, né? Eu ficaria aqui o dia inteiro brincando. Você viu aí que no mapas realmente ainda... Ou eu tive dificuldade ou realmente o mapa ainda não está adequado para o Brasil. até porque é uma nova central e tudo mais, né? Mas, cara, muito divertido realmente é o Infotainment. Olha, eu falei até bonito agora, né? Mas é o Uconnect da Fiat renovado. Muito bacana. Fácil de mexer em interativo. Quer ver, ó. Eu vou conectar um telefone do zero agora aqui para vocês verem porque o outro já estava conectado, né? Daí fica fácil eu falar. Então vamos aqui na tela central e eu vou conectar um novo telefone, ó. Eu só não sei na tela central. Olha que legal. aqui também muda a tela, meu. Isso é interessante. Você pode selecionar o aplicativo muito mais fácil o touch, né? Pelo amor de Deus. Cadê? Dispositivos, ó. Se você não sabe, a central multimídia pode conectar até dois dispositivos. Adicionar. Vamos aqui pegar o telefone. Deseja trocar? Ok. Aí você vem aqui. Ajustes. Bluetooth no seu celular. O Uconnect. E aí já dá o pin. Você emparelha. Emparelha. Permite aqui todas as coisas. É legal demais. Olha, já está conectado. Já apareceu a mensagem ali que o telefone está conectado. Usar CarPlay é muito fácil, gente. Lembrando que esse aqui não estava conectado, viu? Vai ativar, ó. Vai ativar. Aí ficou o iPhone do tabuleiros como favorito. Já bloqueei o telefone e já espelhou aqui na tela para mim. Realmente é muito fácil. Eu gostei bastante da sala central. Tomara que eles mudem logo, né? Isso aqui para o mapa voltar a começar a funcionar com comando de voz. Ou eu não soube usar, né? Mas eu acho que eu fiz tudo certinho. Vocês viram aí que, desculpem, eu não posso dar o itinerário no Brasil. Então acredito que seja alguma coisa do Info Tournament. E outro detalhe bem legal da nova multimídia da Fiat é o seguinte, ó. A gente pode criar perfil. Então isso é muito legal, ó. Dois perfis aqui. E outra coisa, ela também dá os dados do carro. Isso aqui, ó. É a primeira vez que a Fiat faz a comunicação central multimídia com o carro. Ok, gente? Ó, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, vai lá nas redes sociais arroba tabuleirosgarage arroba correiveículos. Nós estamos por tudo que é lado. Valeu? Até a próxima aí. Tchau!